Eu quero usar o meu poder, mano. Maria, me joga uma beijoca! Sumiu! Ué, pra onde ela foi? Pra onde ela foi, velho? Peraí, cara, eu pisquei e a mina sumiu, cara! Eu sou cego? Não! Não, véi! Que isso? Vou segurar o máximo que der aqui. Vambora, família! Abre essa porta aí, irmão! Play, tu nunca mais vai me pegar, querida! Tu vai ficar sete semanas comigo e eu não vou morrer! Desinventaram que tem que ter um software, tem que atualizar o fone. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É cada maluco nesse jogo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. There we go! Tem que fugir, Nia! Vai morrer aí! Poxa, cadê meu frango? Ele tá me procurando ali ainda. Hahahaha! Com licença, senhor. Sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? A 100%? Isso. Hahahaha! 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 Valeu, Fabílio! Tô vazando! Olha aí, cara! Ela me ouviu, droga! Hahahaha! Droga 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 Ah, velho, eu vou dar um oi pra lá Steam Ó, você vai, ó Vou explicar pra vocês Vou explicar pra vocês, aqui, ó Estão na Steam Vocês vêm aqui Clica com o botão direito do mouse Vocês vêm aqui em propriedades Vocês vêm aqui em betas Vocês vêm aqui Pra ganhar tempo aqui Ai, caralho Ai, tô travado no nada Oi, mãe Tá bom, tô indo Ela vai vir aqui, provavelmente Corrolho, mano Na moral Que isso Caralho Mano, esse jogo, cara Quando eu acho que eu já vi de tudo, irmão Quando eu acho que eu já vi de tudo, velho Tá, fuck Eu acho que eu já vi, né? Caralho, mano Qual foi, velho? Caralho, mano Qual foi, velho? Caralho, mano Qual foi, velho? Meu Deus, ela é muito bonitinha Você vira a orelhinha dela Cadê o perquizinho lá? Vai, filhão! Porra, filho, faz isso não, mano Preparando na mão dela Ela pega fogo Não, mas sempre pegou fogo na mão dela Filho, já começou esse inferno de novo, filho? Pelo amor de Deus Toma sua aguinha Você não tá se tratando, hein? Ai, que inferno Vai começar isso de novo Ai, gente Eu não aguento Eu vou sair daqui Eu vou morrer Ele tava doido pra fazer isso Ela mudará Caralho Tô brincando Bom dia Caraca, sai da frente, irmão Faz o urro Não se mate, por favor Oh, meu Deus Não, por favor Você tem uma vida para viver Oh, meu... Tudo começou De geração para geração Esse tipo de coisa Nossa, tudo mais bom Espreguiça, meu Deus E aí, Sousa Sobriá pelos 5, mano Te amo Obrigado por tudo que você fez por mim Sem nem saber Obrigado, Sousa Sobriá Sousa Sobriá, o top 1 Brasil do DVD, né, mano? Obrigado Eu acho que é você, né? Você mesmo Amigo da Maitê, não é, mano? Valeu, Sousa Sobriá pelos 5 meses, mano Obrigadão, velho O cara é foda, patroa Tô nem pra pensar na parteira, pra ser sincero Eu só tô jogando no automático aqui, velho Meu Deus, cara Eles são quase invisíveis Atacam em silêncio Mas são capazes de trazer grandes prejuízos E muito trabalho pra eliminá-los Estou falando dos cupins Você só faz uma play com roleta de parque Não, eu tô com preguiça, mano Não é não, Zé, né? Você também tá com preguiça? Ah, dá o pulo, mano É, ela falou que sim Ó o pichinho vindo, moleque Eu não preciso nem andar pra acertar ela Quer ver? Meu Deus, mentira que tu ficou aí Sério, hein, mesmo? Ua Ua Tu não vai tacar palha? É isso mesmo? Mano Que isso, velho Aí eu andava assim, ó Andava assim, irmão Ó Ouviu o raio de terror? Aí era aqui, ó Ó Era aqui que eu ficava Até acabar o raio de terror, filho Nem olhava pra trás, irmão Saudade, velho Com meu self-care Aí eu ia vir aqui no canto do mapa assim, ó Me rilava Me rilava aqui assim, ó Tá ligado? Por que que eu tô tomando susto assim, velho? É, bicha Deixa eu irmoso Não, não Talvez a partida já tá acabada agora Tá, amigo Vem que... Vai Nós vamos jogar a partida Nós vamos jogar a partida Então você sabe que direção tá vindo o Killian? Eu não sei, mano Eu pressuponho coisas Eu adivinho Pode muito vir aqui Barbecue em Chile Mariu Vá assustar o Chile Ah, lá ela pedia pra eu falar isso Toda hora Toda hora não Mas ela pediu pra eu falar Ela chega assim Dona, eu tô aqui no meu PC tranquila Amor Fala barbecue em Chile Oi Amor, eu tô de fera, irmão Eu ouço isso todo dia Me deixa quietinho um pouquinho Amor, amor Fala Not Today pra mim Fala Not Today Laila pra mim Amor Eu tô de fera, irmão Me deixa Deixa eu... né Caramba, é muito bom Amor, eu tô de fera, irmão Amor, eu tô de fera, irmão Amor, eu tô de fera, irmão Amor Amor Tchau, tchau.